Visualiza e não responde, ainda tenho chances. Ela me deixou no vácuo, visualiza e não responde. Ainda tenho chances. Esta é uma situação muito comum de acontecer e certamente deixa certa chateação. Afinal, o que custa para uma mulher disponibilizar alguns segundos do tempo dela? Então, se isso já aconteceu com você, confira neste vídeo como deverá proceder. Ela visualiza e não responde, possíveis causas. Existem várias causas para que uma mulher te deixe no vácuo. Seja no Tinder, no WhatsApp ou Instagram. No entanto, as principais causas são as seguintes. Passou o telefone para você deixá-lo em paz. Ela está passando por algum problema. Recebe centenas de outras mensagens. Estava ocupada naquele momento. Passou o telefone por educação. Esqueceu-se de responder. Não está interessada. Além disso, confira algumas atitudes que aumentam as chances de não ser respondido. Mandar mensagens em horários em que ela está trabalhando ou na faculdade. Não ter criado nenhum tipo de vínculo antes de enviar mensagens. Mandar mensagens chatas e sem sentido. Enviar mensagens o tempo todo. Estar sempre disponível. Como aumentar as suas chances de ser respondido no WhatsApp. Procure criar vínculo antes de mandar uma mensagem. Em primeiro lugar, se pegou o telefone dela, converse o máximo possível antes de abordá-la no WhatsApp, pois quanto mais conversar, maior será a intimidade. Assim ela já te conhece o suficiente, tornando-a mais receptiva para receber sua mensagem. Não seja invasivo. Se pegou o telefone da garota que te interessa com outra pessoa, pergunte antes para quem te forneceu o contato se ela se importa de receber mensagens de desconhecidos. Envie mensagens durante a noite. Após as 20 horas a mulher já chegou do trabalho, tomou banho e está relaxada, ou seja, estará mais apta a responder a sua mensagem. Se ela conversou antes com você, analise quais os horários que ela respondia e procure sempre mandar mensagens nele. Envie mensagens interessantes. Pare de ser chato e ficar mandando o tempo todo mensagens como oi, boa noite, você pode falar agora. Use o gatilho da curiosidade para puxar a conversa. Mande algo que desperte a curiosidade da mulher, por exemplo. Enviar um emoji para que ela pergunte do que se trata. Diga que sonhou com ela e gostaria de contar o seu sonho. Fale que observou algo no Instagram dela e que gostaria de perguntar se o que deduziu sobre a foto está correto. Use a lei da escassez ao conversar. Muitas vezes a garota visualiza e não responde simplesmente porque você está disponível o tempo todo. Além disso, sempre que ela diz algo você responde imediatamente e já procura a conversa. Por outro lado, quando o cara não está o tempo todo querendo conversar, a mulher responde mesmo que esteja fazendo algo, pois sabe que vai levar um tempo até ele visualizar e responder. Dessa forma, para ser indisponível aumenta consideravelmente as chances da gata não te deixar no vácuo no WhatsApp, no Instagram ou no Tinder. Imagem de perfil no WhatsApp ou Instagram. Sem dúvida, se você coloca uma imagem qualquer ou deixa-se em foto o seu perfil do WhatsApp, as chances de a mulher te responder serão infinitamente menores, pois ela olha para a foto de quem mandou a mensagem e tem a sensação de não ser alguém real. Por isso, escolha uma boa foto para colocar no seu WhatsApp e em outros aplicativos. Além disso, dê preferência para alguma imagem em que você esteja sorrindo e com boa resolução. Ela visualiza e não responde, tem algumas chances. Em síntese, a resposta é sim, pois nem todo caso é perdido quando uma mulher visualiza e não responde a tua mensagem. Mas é preciso adotar algumas atitudes. Espere algum tempo antes de mandar a próxima mensagem, ou seja, pelo menos dois dias. Isso demonstra que você não está desesperado. Quando mandar outra mensagem, apele para o gatilho da curiosidade. E quando ela responder e não responda imediatamente, use a escassez novamente. Em hipótese alguma ofenda ou reclame o fato dela não ter te respondido. Se não der certo depois de esperar e usar a escassez, pare de enviar mensagem e haja como se nunca tivesse conhecido. E se depois que desistir, a gata voltar a enviar mensagem? Particularmente não vejo problema em voltar a conversar, porque não me irrito se uma mulher não me responde, neste intervalo conversei com várias. Além disso, quando você é educado e não demonstra a mágoa de uma mulher que te deixou no vácuo e depois voltar a conversar, demonstra superioridade e que não estava nem aí pelo fato dela não responder as suas mensagens. Então, nesse caso eu aproveito para usar a escassez e não dar muita bola, deixando-a vir para cima. Afinal, se entrou em contato comigo, está interessado em algo? Espero que este vídeo tenha esclarecido a sua dúvida sobre o que fazer quando a mulher visualiza e não responde. E além disso, se gostou dos conteúdos do Homem Alfa, não deixe de baixar grátis o ebook do site.